Já era de se esperar. Quem trabalha no ramo imobiliário já previa que o Rio de Janeiro alcançasse o ranking da cidade com o metro quadrado mais caro do país. Uma posição que até então era ocupada por Brasília. Mas essa mudança tem um motivo. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que eu considero uma cidade mundial. É uma cidade internacional. Haja visto agora as Olimpíadas que virão em 2016, a Copa que tem grande influência no Rio de Janeiro pelos estádios, pela fama do futebol. E também a Rio de Janeiro é uma cidade que tanto recursos externos como investidores, como recursos das melhores localizações do Brasil. que investem no Rio de Janeiro. Então por isso a demanda e a procura, a demanda é muito alta. A oferta às vezes não compatibiliza com a demanda. As atrações, tanto da parte da cidade, relevo, turismo, cultura, somadas a isso fazem com que morar no Rio de Janeiro, investir no Rio de Janeiro, não é para qualquer um. E por isso aqui fica caro. O valor médio dos imóveis anunciados na capital carioca foi de R$ 8.358,00 contra R$ 8.143,00 no Distrito Federal. Mas esse valor é apenas uma média. Para se ter uma noção, na zona sul carioca, em Ipanema, a média do metro quadrado gira em torno de R$ 36.000,00. Quais são os reflexos desta pesquisa aqui no Espírito Santo, já que estamos todos na região sudeste? Existe algum reflexo relevante? O Espírito Santo tem particularidades muito semelhantes ao Rio de Janeiro, mas graças a Deus os valores ainda não estão tão altos, porque não tem essa demanda internacional ainda. Essa demanda que nós temos é a demanda das pessoas que aqui moram, que aqui vivem, que desfrutam dessa beleza dessa cidade. Mas, aos poucos, essa cidade também vai ganhando valor. Até porque, na região sudeste, o Espírito Santo é o estado com o metro quadrado mais barato. Porém, a falta de terrenos para se construir na capital tem feito com que a construção civil migrasse para os municípios vizinhos. A gente nota nos nossos levantamentos, nas nossas pesquisas, que a serra hoje, ela detém 35% do que se produz na área da construção civil. Vila Velha, 45% e Vitória, 15%. Já que a gente comentou do metro quadrado mais caro do Brasil, agora vamos falar do Espírito Santo. Onde está o metro quadrado mais caro daqui da região? Se for imóveis residenciais, no caso, é a região da Praia do Canto, que hoje são raríssimos os terrenos possíveis de se encontrar um imóvel para comprar. Hoje tem que estar girando em torno de 9 mil reais um metro quadrado para ser viável se lançar um empreendimento residencial. Na região da Praia da Costa, região de Itapuã, não chega esse valor, mas na faixa dos 7, 7 mil e 500, imagina de frente para o mar, tem que pagar um valor que mereça e o terreno também não é barato. Na serra, hoje estão surgindo os condomínios fechados, que tem alto valor. Até mesmo em Cariacica tem o bairro Dona Augusta, que aparece como um bairro de elegância lá na região de Campo Grande, e que vai crescer muito e vai valorizar muito também. Então vai ter, em todas as regiões, níveis para a população que, cada um nas suas possibilidades, vão poder morar, vão poder trabalhar, vão poder se divertir, usar shoppings e poder atender os serviços demandados pela população. Legenda Adriana Zanotto